Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube No vídeo de hoje eu vou testando pra você como resolver o erro web servers down ao acessar um site na hospedagem da Hostinger Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais Então, para resolver esse erro que você está tendo ao acessar o site desejado Não é muito difícil e por isso nesse vídeo eu vou lhe ensinar 5 alternativas pra estar conseguindo fazer você acessar o site desejado Então basta seguir as 5 alternativas e depois tentar acessar o site novamente Então vamos pro vídeo Primeira alternativa, verifique se o site está online ou fora do ar Então para verificarmos se o site está online ou não, iremos usar o site chamado foradoar.org Então basta acessar ele, o link já está aí na descrição como informado no começo desse vídeo E o que iremos fazer é simplesmente nesse site, vir na barra do meio e instar o nome do domínio que desejamos verificar se ele está online ou não Então na barra basta você instar o domínio que você está tentando acessar Nesse exemplo eu vou mostrar aqui, por exemplo, o site do facebook.com Então vamos digitar o domínio desejado e clicar no botão verificar Ao verificar ele irá mostrar o resultado do teste Como o site do facebook ele está no ar, vai mostrar a mensagem Esse site está no ar e funcionando normalmente Caso utilizamos um domínio que não esteja no ar, que o servidor não esteja funcionando Ele dará uma mensagem diferente que infelizmente esse site está fora Caso mostre a mensagem do site está fora e você for apenas um visitante Ou seja, você não é o dono desse site, você precisa comunicar o proprietário do site e aguardar enquanto o mesmo está sendo consertado para voltar no ar Porém caso você seja o proprietário desse site, você precisa entrar em contato com o suporte da sua hospedagem Para verificar o motivo do servidor do seu site não estar funcionando Então basta entrar em contato com o suporte onde o mesmo está lhe ajudando Caso o mesmo mostre que está funcionando normalmente Sabemos que esse erro que estamos tendo no nosso computador É algum problema entre a nossa conexão do computador e a hospedagem Então precisamos seguir alguns outros passos para tentar resolver o mesmo do nosso lado Segunda alternativa Limpe o cache do seu navegador E para limpar o cache do navegador é realmente muito simples Caso você utilize o Google Chrome basta seguir os passos que eu vou lhe mostrar agora Porém se você utiliza outro navegador como por exemplo Mozilla Firefox, Edge, Opera ou algum outro Basta você estar descendo na descrição e acessando o link onde mostra outros tutoriais Como você pode estar limpando o cache do navegador que você está usando Então no Google Chrome basta vir no lado direito superior No botão onde mostra os três pontinhos Clicar nele E agora ele abre um menu E no menu iremos mais abaixo na opção mais ferramentas Colocar o mouse em cima E em seguida clicar no botão limpar dados de navegação Já na página seguinte Seremos direcionados para a página de remoção dos dados E aqui que iremos fazer a limpeza do cache e do cookie do nosso navegador Então é basicamente bem simples Basta você escolher o período que você deseja estar fazendo essa limpeza Caso o problema que você esteja tendo começou recente Você pode fazer a limpeza do cache em um período curto Como por exemplo, última hora ou últimas 24 horas Porém caso mesmo depois de fazer a limpeza nesse período não funcionar Você pode fazer a limpeza por períodos maiores Como por exemplo, últimos 7 dias Último 4 semanas E todo o período Eu vou deixar escolhida a opção de última hora E após fazer isso Você vai deixar marcado a opção onde está escrito Cookies e outros dados do site E também a opção de imagens e arquivos armazenados em cache Então você deixará essas duas opções selecionadas obrigatoriamente Porém se desejar Você pode estar desselecionando a opção de histórico de navegação Que ele só vai limpar os cookies e os caches sem limpar o histórico do seu navegador Então iremos deixar as duas opções de cookies e caches ativos E por fim, para limpar o cache do nosso navegador Basta clicar no botão remover dados E com isso, agora o cache da última hora Ou do período selecionado do seu computador Vai ser limpo Terceira alternativa Limpe o cache DNS do seu computador Conhecido como FlushDNS Para limpar o cache de DNS do nosso computador A primeira coisa que precisamos fazer É acessar esse post lá do host2b.net O link também está aí na descrição E dentro dessa postagem, se descemos um pouco No passo 2, nós vamos ter o comando que precisamos executar No CMD do nosso computador Então a primeira coisa que precisamos fazer É acessar o terminal CMD No caso, o prompt de comando Para fazer isso, nós iremos no lado esquerdo Onde mostra o ícone do Windows do nosso computador Clicar nele E na barra de pesquisa Vamos digitar por CMD Com isso, mostrará o ícone do aplicativo de prompt de comando Então iremos clicar com o botão direito do nosso mouse E clicar no botão executar como administrador E com isso, agora será aberto o terminal do nosso CMD E aqui, vamos ter que digitar o comando que está lá na postagem do host2b.net Então o comando é o ipconfig espaço barra flush dns Então simplesmente iremos digitar esse comando Então basta você ir no prompt E digitar ipconfig barra flush dns E após digitar o comando, basta dar um enter E após executar o comando, ele forma liberação do cache dns Resolver bem sucedido E agora foi limpo todo o cache de dns do seu computador Quarta alternativa Altere os servidores dns do seu computador Para alterar os servidores dns do seu computador Iremos no ícone do Windows na barra de tarefa No meu caso está no lado esquerdo inferior Vou clicar na opção do Windows E na barra de pesquisa iremos pesquisar por painel de controle Com isso vai aparecer o aplicativo do painel de controle Iremos clicar para abrir E já na página do painel de controle Iremos procurar pelo botão escrito central de rede e compartilhamento Então basta clicar no botão E agora na página seguinte ele vai falar exibir suas informações básicas de rede e configuração De conexão Então do lado direito vai ter a opção de tipos de acesso e conexão E em abaixo do internet ele vai mostrar o tipo da sua conexão Caso você estiver conectado com o seu computador pelo wi-fi ele vai mostrar o wi-fi Porém se você estiver usando o cabo vai aparecer como Ethernet independente Você vai clicar nesse botão Então basta clicar Abrirá uma nova aba para podermos utilizar E mais abaixo na esquerda tem o botão escrito propriedades E agora na propriedades de rede teremos a opção Essa conexão utiliza os seguintes itens E aqui nós iremos descer um pouco com o mouse Até achar a opção protocolo IP versão 4 Então TCP barra IPv4 Iremos clicar em cima E em seguida clicar no botão a direita inferior propriedades Com isso aparecerá a aba de propriedades do protocolo IP Na opção geral Mais abaixo ele vai estar marcado como obter endereço dos servidores DNS automaticamente O que iremos fazer é clicar na opção usar os seguintes endereços de servidor DNS E aqui nós iremos usar o servidor DNS do Google Então para isso você vai se colocar esses dados Servidor DNS preferencial Você vai colocar a opção de 8.8.8.8 E abaixo na opção servidor DNS alternativo Você vai colocar 8.8.4.4 E esses são os dois DNS do próprio Google Então após informar esses dois valores Basta você vir abaixo e clicar no botão OK E a partir de agora o seu computador já está utilizando os servidores DNS pela Google Quinta alternativa Redefina o TCP IP do seu computador E para poder redefinirmos o TCP IP do nosso computador A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando esta postagem no blog do host2b.net O link dela está na descrição Onde por essa postagem se descermos um pouco a tela Ela vai ter os três passos do que precisamos realizar O primeiro deles é abrir o terminal CMD do nosso computador Em seguida executar o comando abaixo Que é o netsh int ip reset Que é para estar redefinindo o TCP IP do nosso computador Então a primeira coisa vamos acessar o terminal CMD Então o aprompt comando Então vamos no ícone do Windows Que aqui no meu caso fica no lado esquerdo inferior Clicar nele Na barra de pesquisa vamos pesquisar por CMD Com isso ele vai mostrar o aplicativo de prompt de comando Iremos clicar com o botão direito nele E clicar no botão executar como administrador Com isso agora já com o terminal aberto O que iremos fazer é executar o comando que está lá no site do host2b.net O comando netsh Espaço int Espaço ip Espaço reset Então simplesmente vamos editar esse mesmo comando Netsh Int Ip Reset Então basta você editar esse comando E dar um enter no seu computador E agora ele já redefiniu o TCP IP do seu computador E ele informa reinicie o computador para concluir essa ação O que você irá fazer é reiniciar o seu computador E depois tentar acessar o site novamente para ver se o mesmo está funcionando agora Então ao seguir essas 5 alternativas Agora você pode realizar um novo teste para acessar o site desejado que o mesmo deve funcionar corretamente Caso o problema continue basta você estar deixando aí nos comentários que eu vou tentar lhe ajudar o máximo possível Eu espero que realmente esse vídeo tenha lhe ajudado Se lhe ajudou e você gostou do vídeo peço que deixe um like e um comentário para ajudar no engajamento Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo Até mais E aí E aí Obrigado.